Vitor e Alfredo, vamos lá, tem ponto aí, categorias moleza, quer ver? Cinco aí, telejornalistas, faz a cabeça, boys and girls, em celebridades e trava-língua. Em celebridades. Em celebridades, gostei, 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 gostei. Se bem que eu acho que é mais pro Vitor do que é pra você, porque tem celebridade das antigas aqui também, mas a velocidade que vai mudando, eu acho que o Vitor tá mais acostumado com essas caras. São famosos que abandonaram a carreira pra seguir outros caminhos, mas tem... Vamos lá, vamos ver. 15 ex-celebridades pro Vitor e pro Alfredo, valeu agora... Ana Paula Arosa. Ana Paula Arosa, certíssimo. Vai ser bonita assim, vai. Segue, pontuou. É... Ah, qual é o nome dela? Tá na ponta da língua. Esse aí, vai. Cecília Darcy. Vamos lá. Essa era uma graça. É uma graça. Atrapalhou, hein? Do Dalilo. Do Dalilo. Mas segue, segue. Marcos Fecundini. Não é Marcos. Marco. Não. Parece com Marcos. Ah, não! Mas não dá pra aceitar, gente? Max! Max! Vai, segue, segue. É a... Do Didi lá. Não, não. Vocês lembram. Bebe. Bebe Lagranha. Vai. Carlos Casagrande. Boa, Victor. Boa, boa, boa. Boa aí. Segue. Tem mais. Tem mais aí. MC Livinho. Boa, Victor. Isso é do Victor. Boa, boa, boa. Segue o que tem aí. Vai. Gente. Não é estranha, mas... Alfredo. Ah! Qual é o nome dela? Tem o Victor. Suzana. Suzana Verde. Vai, segue. Pedro, ele é psicólogo agora. Não, não. Não, não, não. Não. Davi Lucas. Vai, vai. Tem ponto ainda. Vai, vai. Bianca, castanha. Boa, Fredo. Boa, ponto pra você. Segue, segue. Guilherme Beringer. Boa. Ai, nossa. Meu Deus, Victor. Cara, Victor, lembrou bem. Menino. Muito bem, mas segue, segue. Essa. Mas você lembra da cara dela. A gente lembra. Carolina Pavonelli. Claro, claro. Segue, essa é a... Não, não é isso. Não tô nem lembrando da cara. Patricia Perrore. Fredão, essa é pra você. Não. Não é isso. Não é possível, não é possível. Tá vendo a praça? Não, não. Vale tudo, gente. Lidia Brode. Lidia Brode, cara. É... Isso. Uga-uga. Magação. Claudio Henrique. Claudio Henrique. Bonito isso, né? Lê num livro. Ó, é o seguinte. Dica pra todos.